Música Olá a todos e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Então hoje seria trazer-vos um vídeo que vocês mais gostam Um unboxing, eu juntei aqui algumas coisinhas para fazer aqui o unboxing com vocês Ainda vai chegar mais qualquer coisa mas não quis estar à espera E aproveitei para então para abrir convosco estes três pacotes Deveia-se que até ter sido uma tesoura, não sei, vamos lá ver se isto corre bem Então, estes são dois livros que eu comprei e um livro de parceria Vamos começar então já por aqui pelo livro de parceria Vem da Bertrand Editora Vou lá abrir, estou muito curiosa com este livrinho É para um dia muito especial E falo-vos então da Mortina E a viagem ao Lago Mistério De Bárbara Cantini Ai, é muito lindo e a capa dura Portanto, eu solicitei este livro Para o Halloween Portanto, como vocês podem ver É um livrinho aqui sobre uma morte viva Capaz E então, eu solicitei este livro Até era com a ideia de contar a história aqui no canal Mas não sei se vai dar porque parece-me que tem muito texto Ele é capaz de ser mais jovem Eu não estava bem com certeza se ele era um jovem Assim mais jovem ou crianças assim maiorzinhas Ou se era infantil mesmo Ele já pareceu assim jovem, tem bastante texto Mas é lindíssimo Eu estou mesmo fascinada E a capa dura E a Mortina Tem uma coleção de livros Ou seja, são mais livros Portanto, eu acho que é uma boa aquisição Para os miúdos Que já gostam de ler assim por eles próprios Isto deve ser indicado assim para crianças Talvez, sei lá, com 10 anos É mesmo muito bonito Como já vos mostrei Tem ilustrações lindíssimas Eu estou mesmo mais imenciosa por ler Vou ler e depois eu falarei sobre ele Vou ver qual é a melhor forma de abordar então esta obra E estou mesmo muito curiosa por ler esta história Depois tem aqui um livrinho que eu comprei Na Boutique da Cultura Ou seja, na Livraria Solidária De Carnide Se vocês não conhecem Tem um site online Em que vocês chamam-se mesmo Boutique da Cultura E depois tem lá uma parte que é a Livraria Solidária E tem livros desde 1 euro até 5 euros E por isso tem livros a muito bom preço mesmo E encontram-se bons livros De vez em quando eu compro lá alguma coisa Não compro mais Porque primeiro não estou a comprar muitos livros E depois porque Não tenho paciência para andar no site A ver às vezes os livros todos que tenho Porque aquilo não Tem que andar para frente Mas eu vi no Facebook até Que eu compro este livro E depois é que fui procurar o site E ele ainda estava disponível Porque normalmente estes livros assim Mais novidades que me vendem Estão preços tão baixos Não é? No máximo 5 euros Jogotam muito rapidamente E portanto Eu deixo que vi lá Fui logo lá ver o site E está muito bom estado Eu não tenho a lombada partida Que é uma coisa que me faz cócegas Ai que giro Mandaram-me um postalezinho A dizer Beatriz É sempre um gosto Enviarmos livros Do Norte de Azul de Portugal Obrigado por fazer Este projeto crescer Até à próxima Livro E se lhe dar Que giro Muito giro Eu adoro estas atitudes Adoro estas atenções Que tem Uma pessoa sente O cliente sente-se Especial Sente-se acarinhado E é muito bom Gostei muito Obrigada Depois mandaram-me Também aqui um postal Um postal Uma espécie de publicidade Muito grande Depois irei ver Com mais atenção O que deve ser Sobre os projetos deles Que eles fazem teatros E assim E um jornalzinho Que eu também já tenho Mas não sempre Acho que é o mesmo Portanto Um jornalzinho Sobre a Boutique da Cultura E por fim O que interessa Não é? Os meus cães Estão a agulhar O livrinho O Homem das Cavernas Do Sport Learhorst Portanto Há muito tempo Que eu tenho curiosidade Com esta série De policiais É daqueles policiais Nórdicos Mais macabros Nunca li nada Esta série Este não é o primeiro Da série Mas de qualquer forma Como eu vi É de tão bom preço 5 euros E depois paguei os potes Ah os potes Todos os livros São apenas 50 centimos É super marato Eu aconselho-vos A ir visitar o site Porque realmente Tem preços muito bons E encontram boas promoções Claro que o livro Não está novo Está aqui um bocadinho Estragado Mas pronto A lambada está boa E assim no geral Está com muito bom estado Para o preço que foi Está muito bom mesmo Portanto Como eu vos disse Nunca li nada Desta série Quero experimentar Então decidi aproveitar Este preço tão bom Para adquirir este livro E depois Finalmente Um livrinho Que eu comprei na UQ No dia dos momentos UQ Em que as novidades Estavam com 20% E portanto Havia uma novidade Que eu queria muito Que eu já estava ansiosa Por ter muito tempo E decidi então Comprar E vamos então lá abrir Este foi o que Já estava aqui Há mais tempo por abrir E eu queria muito abrir Mas esperei para gravar No boxinho Digam lá Que eu não sou A vossa amiga Já nem sei Quando é que foram os muitos Acho que foi para o 6 de Outubro Ou seja Isto já foi para Já choveu Pelo menos há 10 dias Já deve ter chegado Portanto Vamos lá Abrir Um livro que eu queria muito E falo-vos então Um fogo lento Da Paula Hawkins Para quem não sabe Vai querer mesmo Estes livros Esta é a altura Da Repariga do Comboio E escrito na água Eu tenho os dois Não sei agora Onde é que eles estão Mas eu tenho os dois E adorei os dois Dei 5 estrelas Aos dois Estão aqui Estão eles O Primeiro A Repariga do Comboio Que já deu filme Dois filmes até E o Escrito na Água Foi o que saiu a seguir Eu adorei os dois Houve pessoas que Este toda a gente Acho que opiniões No geral Toda a gente adorou este livro A Repariga do Comboio Não há discussão possível E este aqui Foi muito Muito diversificadas As opiniões Houve gente que gostou Mas também houve muita gente Que não gostou Mas eu adorei Também gostei muito 5 estrelas os dois E portanto Eu queria Estava Ansiosa Que a Paula Hawkins Lançasse mais qualquer coisa E finalmente Ela lançou E eu Ainda não tinha Podido adquirir Mas finalmente Está aqui E eu estou muito ansiosa Para ler Também já vi opiniões De pessoas que estavam a ler Que estavam também a gostar muito E portanto Eu estou muito curiosa E mal posso Eu vou pegar nele Agora estou Com outras leituras Mas mal posso Eu vou pegar nele Eu sou também muito curiosa E finalmente tenho aqui Um novo livrinho Da Paula Hawkins Pronto Foram estes livrinhos Que chegaram hoje Estes três Chegaram hoje não Já chegaram alguns dias E foram chegando Em momentos diferentes Mas eu juntei então Como vos disse Para fazer este unboxing Que eu sei que vocês gostam muito Foram estes três livrinhos Estou muito contenta Portanto muitos beijinhos Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar um like Se gostam deste tipo de vídeos Que é para eu saber E para fazer mais E trazer mais vezes E não se esqueçam De subscrever o canal Para estarem atentos Aos próximos vídeos Se quiserem adquirir algum livrinho Eu tenho sempre O link da afiliada Da UR Na caixa de inscrição E vocês podem Comprar através deste link É só clicar no link Fazer a compra normalmente Não pagam mais E eu recebo uma pequena comissão Que me permite Adquirir mais livros Este é Paula Hawkins Eu tive bastante desconto Por ter lá sal Quando vocês usam o link Muito obrigada A quem usa E obrigada E espero que continuem a usar Muitos beijinhos E nos vemos até no próximo vídeo Tchau Tchau